Olá pessoal, eu sou Maria Lúcia Fatorelli da Auditoria Cidadã da Dívida e com muita honra estou aqui conversando com Dom Francisco Paz. Ele é da CNBB, das Obras Sociais e ele vai dar um recado para vocês sobre essa reforma da Previdência. Olha, nós sabemos, Maria Lúcia Fatorelli, que a economia significa a ordem natural da casa. Esta reforma vem destruir a economia do país, vem destruir aqueles direitos sociais que foram consagrados na Constituição de 88, aquele sistema de Seguridade Social que concretizou um pacto civilizatório para o trabalhador ter uma vida assim de descanso, de jubilação, júbilo, um trabalho de toda uma vida. Hoje, ele com esta reforma está condenado a morrer trabalhando, se é que chega lá. E sem falar dos 11 milhões, que diz o IBGE, que ficaram na miséria por benefícios retirados. Então, esse sistema está matando. Esta reforma vem destruir a sociedade. Quer-se colocar uma economia só para afluentes, para pessoas que tenham dinheiro e a idolatria do mercado. com a qual quer-se sacrificar uma vez mais o povo. Por isso, quem é cristão, mas quem é também de boa vontade, homem de boa vontade, que conhece o que é a justiça, deve se posicionar contra esta reforma. Sim, a vida, não a esta reforma da Previdência. Muito grata. Entenderam o recado? Vamos compartilhar. Um abraço.